Sai jogando, vem tocando bola ali, a equipe da Açoeva, bom passe! Lançamento feito pra pintar o primeiro gol! Valdim! Gol! Da Açoeva! Numa troca de passes espetacular, que nasce com uma percepção incrível do Boni na saída de jogo. Você vê o passe do Valdim, ele passa, ninguém acompanha, Antony Aze dormiu nessa. Valdim coloca na rede, é o primeiro da Açoeva, 1 a 0, Sandrinho Falseta. Vocês precisam ser um pouco mais criativos. Vem pra cima o Joaçaba. A abertura é com o Johnny, ajeitou, bateu pro gol! Johnny! Deixa tudo igual em Joaçaba! Você vê na repetição, ele puxou pra canhota, soltou o pé, ela foi lá no cantinho. O Vitinho, quando olhou, já tava passando por ele, por mais um ângulo, gol de empate. 1 a 1, Sandrinho. É, a gente vê mais uma vez, ó, o Valdim foi querer dobrar a marcação ali no Boni, ajudar o Boni na dobra. Movimentação feita, ela sai de volta, novo lateral. LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Olha o golaço! O golaço! Um golaço do Vazinho! Cobrança rápida, o Vazinho acertou uma pancada, uma em um milhão, se tivesse que fazer a bete desse chute, hein? Olha aí que golaço! Na gaveta virada do Joaçaba. Eu não apostei que ele ia fazer esse gol, hein? Ah, mas eu acho que ninguém apostou, né? Que golaço, como pegou bem, como pegou forte na bola do Vazinho. Olha, ele chutou ali de uns 14, 15 metros, né? Na medida veio preciso, mas ele acertou um chute indefensável pro Vitinho, um golaço do Vazinho nessa bola parada. Johnny, linda a bola pra pintar mais um golaço! Gol! Gol do Joaçaba! O que não falta é golaço! Johnny deu caneta, saiu, bateu na saída do Vitinho. Mais um belíssimo gol. Confira aí. Olha aí que finta! Que beleza de gol! Johnny, coloca na rede! É o terceiro do Joaçaba, 3 a 1, que virada! E só golaço, olha que jogadaça do Johnny. Deu uma caneta no Valdinho, ó. E aí o Vitinho saiu, ele deu um tapa em cima do ombro esquerdo do Vitinho. Vai saindo pro jogo ali o Vitinho. Abriu o Boni na marcação, vem o chute de muito longe, pro gol! Gol! O Murilo! Senso de oportunidade e precisão. O Vitinho saiu, tentou o lançamento, a bola foi interceptada. Olha aí, ó. Na hora do passe e o desvio, o Murilo viu, falou, vou tentar! Meteu na caixa, 4 a 1 para o Joaçaba, Sandrinho Falseta.